Confira hoje no Unisc Notícias. Hospital Santa Cruz intensifica ações para arrecadar fundos destinados à nova UTI. Outdoors ecológicos são exemplos de sustentabilidade. Na série Pesquisa na Unisc, conheça um projeto sobre o tratamento de efluentes hospitalares. E ainda, na entrevista de hoje, dicas para evitar os excessos na hora de manter a forma para o verão. Fique com a gente, o Unisc Notícias está começando. Colabore, multiplique vidas. Esse é o tema da campanha do Hospital Santa Cruz pela construção da nova UTI adulto. A ampliação da unidade vai duplicar a capacidade de atendimento e proporcionar mais conforto a pacientes e familiares. Diversas atividades estão sendo realizadas para que até 2014, 9 milhões de reais sejam arrecadados. Desde o dia 18 de novembro até janeiro de 2012, a comunidade santacruzense vai ter a chance de conhecer a estrutura e o funcionamento de um leito de unidade de terapia intensiva. A ação faz parte da campanha do Hospital Santa Cruz para a construção da nova UTI adulto da instituição. Esta campanha tem o propósito, no momento, em trazer o projeto mais próximo da comunidade de Santa Cruz e mostrar para as pessoas que têm dúvida de como vai ficar um leito de UTI. Às vezes a gente fala do projeto, as pessoas têm dúvida, mas como é que vai ficar? Vai ser para SUS? Vai ser para convênio? Só para convênio não vai ser para SUS? Não, vai ser tanto para SUS quanto para paciente com convênio. E as pessoas terem uma ideia de trazer o projeto próximo das pessoas da comunidade. O leito fica localizado na Praça Getúlio Vargas e vai ser aberto à visitação em horário comercial. Dentro de um estande de vidro vai ter toda a estrutura que um paciente vai contar após a construção da nova unidade. O benefício é ampliar os leitos e fazer com que a comunidade, não só a comunidade, mas empresas, empresários e também políticos, nos apoiem, tragam verba para a gente ampliar os leitos da UTI, que são oito leitos que tem hoje para 20 leitos. Com previsão de ampliação para 16 leitos, o projeto foi repensado na expectativa de atender as demandas do município. Hoje, a construção da nova UTI prevê uma unidade com 20 leitos, distribuídos em uma área de 1,4 mil metros quadrados. Não só para o Hospital Santa Cruz, mas também para a região, os municípios que o hospital atende, vai representar a multiplicação de vidas, que é o eslogão do projeto, colabore e multiplique vidas. A UTI, que atualmente é de nível 2, passará a nível 3 após a reformulação. Do nível 2, que é hoje, do nível 3, significa a estrutura. O nível 2, hoje, ele é com cortinas de pano e alguns equipamentos um pouco inferiores. Do nível 3, além de melhorar os equipamentos, ele vai ser com box individual fechado, onde o familiar vai poder ficar próximo do paciente. Hoje, o familiar fica do lado de fora, aguardando saber uma notícia do seu familiar, naquela angústia. E hoje, o familiar vai poder estar do lado. E isso foi constatado de que é melhor também para o paciente em saber que tem o familiar ali do lado, próximo dele, para a recuperação dele ser mais rápida. A instituição precisa arrecadar 9 milhões de reais para dar continuidade ao projeto. Metade do valor vai ser investido na obra, a outra metade em novos equipamentos. Para isso, o hospital busca o apoio da iniciativa pública e privada. Através de doações pelo número da conta que tem, do projeto, pela conta da S-Sul, que tem o formulário da S-Sul, que as pessoas podem retirar no hospital e preencher e nos entregar com o valor que quer contribuir. E comprando as camisetas do projeto, e além de outras ações que a gente está fazendo aqui na praça, com o amigo secreto e solidário, em prol do Natal, e algumas das pequenas ações que a gente está fazendo. A Unimed Vales do Rio Pardo Itacoari investe em outdoors ecológicos. Mais informações na reportagem de Bianca Cardoso. No dia 11 de dezembro, a Unimed Vales do Rio Pardo Itacoari vai comemorar os seus 40 anos. Para celebrar essa data, foram definidas diversas atividades relacionadas à sustentabilidade, tema da campanha institucional. Entre elas está a instalação de outdoors ecológicos. O primeiro objetivo é o reaproveitamento. Como nós trabalhamos a sustentabilidade, então pensamos em utilizar materiais que já estão no nosso meio ambiente e que iriam para o lixo e aproveitá-los como publicidade. Isso é uma ideia nova aqui na nossa região. Então, o que aconteceu? Fizemos uma parceria com os alunos, aliás, com a Escola São Luís, e uma turma de oitava série produziam grandes apliques, feitos todos de garrafa pet, tampinhas de garrafa pet, e também as argolinhas das latinhas de refrigerante. Então, são grandes apliques e ao invés de termos nos outdoors uma imagem de casinha, temos uma grande casinha colada sobre eles. Os enfeites em forma de flores, pássaros, borboletas, árvores e outras figuras, confeccionados com materiais recicláveis, deram origem aos painéis. No trevo de Venâncio Aires foram expostos quatro outdoors sequenciais. Temos também um painel solar, um outdoor solar, ele está encharqueado em frente ao nosso centro clínico e esse outdoor tem uma tecnologia, uma placa que recebe iluminação do sol e com isso gera energia para iluminá-lo através de seus refletores. Este outdoor dispensa o uso de eletricidade e mantém-se iluminado por até sete horas. A exposição dos painéis se estende até o final de 2012. A Associação Comunitária para o Amparo do Menor, Copame, em parceria com a Unisc, promove a campanha de Natal 2011 Copame Tone. A padaria da entidade vai produzir panetones para serem comercializados na comunidade santacruzense a preços especiais. As encomendas podem ser feitas pelo telefone 3717 9222 ou pelo e-mail vendaspadaria.copame.org.br A seguir, mais uma reportagem da série Pesquisa na Unisc. Nós já voltamos!